No fim de 2019, no ano que vem, eu sigo agora gravando intensamente As Aventuras de Poliana. É uma graça de novela, uma graça. E a novela provavelmente vai até o fim do ano que vem gravando. É uma novela bem longa, tem uma duração bastante, assim, com bastante coisa, história bacana. E seguimos aí, até o fim de 2019. Tá aí, legal, tá tudo esclarecido. Já houve contatos, não como disseram dessa vez, né?